Olá, meu nome é Charlie Medeiros, eu sou uma pessoa não binária e eu participei do curso Transformação de 2019 em Salvador. Em 2019, o projeto Transformação ofereceu a oficina de capacitação, deu informação de acesso a serviços básicos de saúde e realizou um programa de mentorias, entre outras atividades, beneficiando 23 pessoas trans de Salvador na Bahia. Nós tivemos oportunidade de aprender sobre as políticas públicas relacionadas à população LGBT, principalmente voltadas à população trans. O curso me capacitou para que eu possa enfrentar politicamente e publicamente a sociedade. Hoje em dia eu tenho um background muito maior sobre como me posicionar, sobre os meus direitos, sobre como acessar os serviços essenciais públicos. O curso Transformação que foi esse curso maravilhoso no qual me deu muita oportunidade de conhecer, de aprender, de respeitar. Ele me fez eu não deixar escapar nada, nenhum dos meus direitos e sempre lutar, batalhar, exigir respeito das pessoas. Isso foi uma experiência incrível que eu tive e vivi na minha vida. Quando a gente pensa a situação de vulnerabilidade socioeconômica da população trans, estamos falando de algo que a transfobia nos retira há muito tempo. A pandemia apenas agravou esses processos. Só através da visibilidade e da representatividade vamos conseguir contar outras histórias sobre nós. É extremamente importante iniciativas como a Marcha Trans porque permite que nós tenhamos visibilidade e que a sociedade nos perceba enquanto seres humanos, enquanto membros da sociedade e tirem esse estigma que a comunidade trans carrega. Organizada tradicionalmente no dia 7 de setembro, a Marcha Trans de 2020 não foi realizada por conta da pandemia. Mas a Primavera Trans floresce virtualmente como um movimento de vozes e união pelos direitos humanos de pessoas trans. É muito importante, né? Toda essa mobilização revela a nossa força política, a nossa vontade de não somente resistir, mas também de viver nossas dores particulares, virando um grito coletivo, gritando acesso aos direitos porque nós também somos pessoas e merecemos os mesmos direitos. É lindo. Eu acho que a maior importância de Marcha Trans e outros coletivos LGBTs, mas sobretudo de pessoas trans, é a representatividade, é mostrar que estamos ali e que nosso corpo é político. Nessa Primavera, vamos florescer as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos sonhos. E nessa Primavera, como em todas as outras que virão, nós seremos muito mais do que vitoriosos. Nós seremos nós mesmos. E junto com tudo que nós já conseguimos, ainda vem muitas colheitas. Legenda Adriana Zanotto